Elas não querem saber de compromisso, elas estão à procura de aventura As taradas de São Paulo, faz até amor na rua As taradas do Doze e do Singa, faz até amor na rua As taradas da Marconi, faz até amor na rua Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada É bola, pisco o olho e faz cara de safada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada É bola pro P7 e faz cara de safada É bola pro Tiquinho e faz cara de safada É bola pro P7 e faz cara de safada DJ P7, seu safado, tá de Glock, fode comigo Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Mamãe, se a dança tá safado, tá de Glock, fode comigo O P7 é safado, tá de Glock, fode comigo Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Passa, eu passo a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Eu passo, 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 passo a noite com elas Essa é a realidade, essas mulheres de hoje em dia Não tô nem aí pra porra nenhuma É por isso que o P7 manda essa Ela não quer saber de compromisso Elas tão à procura de aventura As taradas de São Paulo Faz até amor na rua As taradas do Doce e do Singa Faz até amor na rua As taradas da Marconi Faz até amor na rua DJ P7, seu safado, tá de Glock, fode comigo Eu pulo até a janela pra foder com esse bandido Eu pulo até a janela pra foder com esse bandido Eu pulo até a janela pra foder com esse bandido Mamãe, cê tá, cê tá, é safado Tá de Glock, fode comigo Com esse dia até a safado Tá de Glock, fode comigo Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Passa, eu passo a noite 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 com elas Essa é a realidade Essas mulheres de hoje em dia Não tô nem aí pra porra nenhuma É por isso que o P7 manda essa Jesus, olha a cada hora Pega a aspirada Depois ele joga a foda É por isso que eu digo Que eu manda essa É por isso que o P7 manda essa Pega a aspirada Depois ele joga a foda